Ah, olha só que barato, os caras andam e fazem, criam um design, fazem simulações. Essa aqui é a irmã gêmea da criança. Se der algum problema eles saberem como consertar. E aí Então, o que eles encontram com a liveagem. O que eles encontram com a liveagem? O que eles encontram com o que eles encontram com o que eles encontram. Obrigado.